O PMDB foi o partido que mais perdeu espaço. Em 2016 elegeu 12 prefeitos, agora em 2020 apenas um. O PSDB também encolheu. Em 2016 elegeu nove prefeitos, agora em 2020 cinco prefeitos. O PDT também reduziu na região. Em 2016 fez sete prefeitos, agora em 2020 cinco. PSC cresceu. Em 2016 tinha quatro prefeitos, agora elegeu seis. PV, em 2016 tinha três prefeitos, encolheu, agora nenhum. PR, atual PL, tinha dois prefeitos em 2016, agora em 2020 elegeu cinco. O PP elegeu um prefeito na última eleição municipal e agora em 2020 elegeu quatro prefeitos. PHS tinha um prefeito em 2016, agora nenhum. PEM, atual patriota, em 2016 elegeu um prefeito. Nesta eleição nenhum. Cidadania, antigo PPS, em 2016 elegeu um prefeito aqui na região sudoeste. Agora em 2020 também elegeu um prefeito. O PTB não tinha prefeito em 2016, agora em 2020 elegeu um. O PT havia eleito um prefeito em 2016 e elegeu agora também um prefeito. O PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, não tinha prefeitos aqui na região em 2016. Agora nove prefeitos, o partido que mais cresceu. Podemos, antigo PTN, em 2016 não elegeu prefeito na região. Agora em 2020, dois prefeitos. PSL não existia em 2016. Agora em 2020 elegeu três prefeitos no sudoeste do Paraná.